Fala galera! Galera, hoje eu queria fazer um vídeo aqui, galera, de agradecimento, sabe? Minhas vendas, galera, a respeito das minhas vendas, certo? Minhas vendas, galera, eu faço aqui só através da internet, basicamente, certo? Quem me conhece sabe que o ponto aqui, onde eu vendo aqui, galera, é bem isolado, certo? Não tem fluxo, muito fluxo de cliente, de gente passando. Aí, o que é que eu faço? Eu anuncio nas redes sociais, certo? Principalmente, eu vou falar o nome do Facebook, certo? Facebook, certo? Eu já fiz até outro vídeo aqui, antes, falando sobre isso, mas o Facebook, antes eu vendia outros produtos, vendia também através do Facebook, certo? Para você vender qualquer produto através do Facebook. Como é? Você anuncia o produto que você tem, bota no telefone, o cliente tem contato com você, pronto. Você tem esse produto, você tem isso, pronto. Você vende. Além do mais, aí tem uns videozinhos dos Reels, né? Que a gente faz, certo? Com isso, tá agregando um valorzinho também, tá gerando receita, certo? Com esses vídeos dos Reels que a gente faz. Eu acho que o nome é esse, Reels, o nome certo aí, certo? Eu sei que, se não fosse o Facebook, eu não vendia nem um parafuso, certo? Imagina peça de carro, outros produtos que eu já vendi, até de maior valor, certo? Então, é isso aí, galera. Bola pra frente. Bola pra frente.